Pessoal, vamos trabalhar aí um pouco hoje dentro das 10 classes gramaticais, nós vamos trabalhar hoje os pronomes. Como sempre, depende muito, né, se você for fazer um vestibular numa universidade particular para um curso mesmo de determinada concorrência, como eu sempre cito a medicina, essa matéria aqui vai cair do jeito que está aqui, né, regras secas mesmo da gramática. Agora, como o nosso foco principal é o Enem, nós vamos ver que essas regras, elas vão ser sempre os pronomes de acordo com os gêneros textuais. Então, a primeira coisa que a gente tem aí, eu gostaria que vocês trabalhassem bem, nós temos aqui um quadro mnemônico. Então, isso aqui não é uma tabelinha feita de qualquer jeito. Nós temos aqui um quadro mnemônico. Nesse quadro mnemônico, eu vou destacar algumas coisas com vocês e quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Se é um quadro mnemônico, ou seja, um quadro de memorização, tem que funcionar alguma coisa, né? A primeira coisa que eu quero que vocês destaquem aí é qual que é o nosso tema geral de estudo. Está ali em cima. Pronomes pessoais. Então, aí no quadrinho mnemônico, a primeira coisa que a gente vai grifar aí são os pronomes pessoais. Pessoal, na língua portuguesa, os pronomes pessoais, se o próprio nome, dá um destaquezinho especial ali para o qualificativo. Se o pronome é pessoal, ele indica as pessoas. Quais pessoas? Pessoas do discurso. Então, nós temos aí primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, quarta pessoa. Quinta, sexta, dependendo aí de como você vai. Então, primeiro, segundo, terceiro, singular, né? Primeiro, segundo, terceiro, plural. Beleza. Então, agora, muita atenção no que que eu vou falar para vocês. Esses pronomes pessoais, eles são divididos em dois casos. Quando fala em caso, gente, a palavra caso, na língua portuguesa, ela dá uma ideia de hipótese. Então, eu vou ter esses dois tipos, ou duas possibilidades de uso do pronome. Primeiro, eu vou ter o pronome do caso reto. Vocês estão vendo ali para mim a palavrinha reto, não estão? Vocês vão dar um destaquezinho para mim na letra R, na hora que vocês puderem, vocês dão um destaquezinho de sublinhado na letra R de reto. E aqui, como é um quadro mnemônico, a gente vai usar um recurso de memorização. Você vai memorizar assim para mim, ó. R de reto igual a S de sujeito. Então, o pronome do caso reto é igual a sujeito. Todo, toda vez que a questão, então, a palavra-chave da questão, falar assim, os pronomes do caso reto. Quando falar em pronomes do caso reto, esses pronomes vão exercer a função de que? De sujeito na oração. Não se esqueça. Sujeito é aquele que faz ou sofre a ação expressa pelo verbo. Então, quais são os pronomes que vão exercer a função de sujeito nas orações? Então, quando pedir para corrigir a oração, o que a gente tem? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, você tem que ficar de olho. Se a questão falou que os pronomes são pronomes pessoais do caso reto, você tem que lembrar que vai ser cobrado para você identificar ali o sujeito. Outra regrinha de memorização, pessoal, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Dê um destaque especial ali para mim, no O de oblíquo. Eu tenho dois tipos de pronomes. E aí o nosso quadrinho de memorização faltou ali antes dos átonos. Está vendo ali antes dos átonos? É, pronomes, eu tenho oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Então, dá um destaquezinho ali para mim no O de oblíquo. E vamos memorizar. Qual que é a nossa técnica mnemônica aqui? O de oblíquo igual a O de objeto. Então, toda vez que nós estivermos diante de uma questão e a questão falar assim para você, ó, aqui você tem que trabalhar com os pronomes oblíquos. Você vai lembrar que O de oblíquo igual a O de objeto. O que que eu quero dizer com isso nessa memorização? Os pronomes oblíquos só funcionam como objeto. Não tem como explicar mais nada, por quê? É o que a gente já dominou. Se eu tenho o pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito, o que que tá faltando na oração? O objeto do verbo. Então, ó, O de oblíquo, O de objeto. Agora, muito cuidado. Quero que vocês me ajudem também. Qual que é a diferença do oblíquo átono e o oblíquo tônico? Veja aí no nosso quadrinho de memorização. Qual que é a diferença do oblíquo átono e o oblíquo tônico? Dá um destaquezinho especial ali para o A de átonos. O A na língua portuguesa significa negação. Então, por exemplo, normal, anormal, não normal, tá certo? O A aqui é negação. Negação que você vai dizer o que para mim aí, ó? Não tem preposição. Quando nós falamos em pronomes, oblíquos, átonos, o que que eu tenho? Se ele é oblíquo, ou de oblíquo, ou de objeto. E se ele é oblíquo átono, é o objeto que não tem preposição. Aí vamos lembrar e completar a nossa anotação aí. Qual que é o objeto que não tem preposição ali na frente? O A, negação, não tem preposição, você vai escrever para mim O D, objeto direto. Então, o A, negação, não tem preposição, porque esse pronome oblíquo átono, ele representa o O D, o objeto direto. Então, olha como é que ficou o nosso quadrinho de memorização. Se o pronome é oblíquo, ele é equivalente a um objeto. Se ele é um pronome oblíquo átono, A, negação, não tem preposição, ele equivale a um objeto direto. Agora, e o tônico? O que você vai fazer para mim? Você vai dar um destaque no T de tônico. T de tônico é igual, tem preposição. Quem que tem preposição, gente? O O e o objeto indireto. Então, vamos de novo. Como é que ficou o tônico agora, pessoal? T de tônico é igual a, tem preposição. Então, T de tônico é igual a, tem preposição. E aí, então, quem tem preposição? O e o objeto indireto. Ok? Então, olhando para o quadrinho agora, o nosso quadrinho mnemônico ficou bem mais detalhado, né? E aí, eu quero que vocês observem bem. O detalhamento desse quadrinho é fundamental para quando vocês forem resolver questões. Porque, lembra, o quadrinho mnemônico é para você visualizar a matéria. Então, agora, olha como é que ficou claro. O que nós estamos estudando? Os pronomes pessoais. Se são pronomes pessoais, eles substituem as pessoas do discurso. Esses pronomes pessoais estão divididos em dois casos. Ou seja, duas hipóteses. Hipoteticamente, esse pronome pode funcionar como caso reto. É aquele que está no lugar do sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Depois, ele pode ser um pronome oblíquo. Ou de oblíquo ou de objeto. Se ele for um oblíquo átono, há na língua portuguesa negação. Então, não tem preposição. Qual o objeto que nós estudamos na análise sintática que não tem preposição? O objeto direto. Se ele for um oblíquo tônico, T de tônico, T de T em preposição. Então, qual que é o objeto que na língua portuguesa tem preposição? O objeto indireto. Vamos para o quadrinho? Olha lá no quadrinho. Oblíquos átonos. O que está escrito aí no nosso material que a gente já destacou? Naturalmente, eu quero que vocês observem. A gente vai destacando para realmente, né? Nunca, olha a palavrinha chave, gente. Nunca precedido de preposição. Quais são esses pronomes aí no quadrinho, gente? O me, o te, o se, o a, o lhe, o nos, o vos, se, o, as e lhes. Agora, do lado. Oblíquos tônicos. Sempre. Olha a palavra chave. Sempre precedido de preposição. Min. Por isso que eu digo, para mim. Ti. Para ti. Se. Ela. E aí, cuidado, gente. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. O Enem não vai cobrar isso. Eu tô falando vestibular. Vestibular, você tem que ficar de olho ali pra mim na letra. Se você conseguir, dê um destaque no me, e, min, i, te, e, ti, i. Vocês estão enxergando a letra? Porque a hora que a gente for resolver umas questões mais difíceis, a letra vai chamar muita atenção. Ó, me, o te e o se. Diferente de mim, si, ti. Então, nós vamos diferenciar pela letrinha. A hora que a gente memorizar, vocês vão ver que a gente memoriza muito bem isso. Tá, joia? Seguindo pra coluninha do lado aí, o que eu quero que vocês observem comigo? Combinação dos pronomes. Como que esses pronomes aparecem combinados, pessoal? Combinados precedidos de preposição com. Então, como é que fica? Comigo, contigo, consigo, conosco, convosco e consigo. O que que eu vejo de questão mais difícil é a hora que a gente pegar a dicasinha. Vocês vão ver que a gente resolve fácil, fácil. Diferença de contigo. Olha o contigo. Primeira pessoa. E o consigo. Ok? Ficar de olho nisso. Então, ó, contigo, eu falei e não prestei atenção. Contigo, segunda pessoa. E o consigo, terceira pessoa. Acabei falando ali na segunda e não prestando atenção. Eu confundo, mas a hora que a gente for resolver o exercício, a gente diferencia. Então, aqui nessa outra coluna, a única coisa que eu quero que vocês façam um xizinho, prestem atenção, é contigo e consigo. A única coisa que eu vejo cair em vestibular e às vezes atrapalha um pouquinho é esses dois. Xizinho aí no contigo e no consigo. Sublinhado, beleza. Comigo, a gente sempre acerta. Comigo é muito tranquilo, a gente sempre acerta. Mas o contigo e o consigo, marquem também o consigo, esses aí complicam muito. Porque o contigo é o T de contigo. Terceira pessoa, segunda pessoa, é o tu, te, ti. E o consigo, S de consigo. É aí a terceira pessoa, o C, si. Tá certo? Agora vamos detalhar a matéria, pessoal. Primeiro ponto. Destaque aí comigo o primeiro ponto. Os pronomes pessoais do caso reto sempre funcionam como sujeito. Exemplo. Eu convidei você para a festa. Eu, sujeito, fiz a ação. Tá na coluninha que a gente já estudou. Agora olha a linha de baixo. Gente, na variedade popular e mesmo na variedade culta e informal, os pronomes retos, destaca pra mim só a palavra-chave, pronomes retos. Sobretudo ele, ela, eles e elas, ocorrem como objeto. Destaca a palavra-chave, objeto. Veja que nós temos um erro aqui. Por que eu tenho um erro? Agora o resto aí na frente a gente vai destacar. Na norma culta, escrita, isso não ocorre. O objeto do verbo aparece na forma oblíqua. Por isso que a gente decorou a regrinha. O de objeto, o de oblíquo. Ok? Vamos dar uma olhada aí no exemplo, que aí facilita a compreensão. Variedade popular. Ninguém viu ele em casa hoje. Ninguém viu ela. Está correta essa frase? De acordo com a norma culta? De jeito nenhum. Por quê? Porque o ele e o ela, eles representam o caso reto. Eles têm que funcionar como sujeito. Então, como é que fica? Variedade culta escrita. Ninguém o viu em casa hoje. Vamos para o próximo pontinho, gente. E aí, olha, presta atenção, hein? Com exceção de eu e tu, os pronomes pessoais, quando precedidos de preposição, passam a funcionar como pronomes do caso oblíquo tônico. Vocês ouviram bem, né? Vocês têm que dar um destaque especial. Com exceção de eu e tu. Então, tirou o eu e o tu, o resto tudo é regra. Todos os outros pronomes nós vamos mudar. Eles vão funcionar como oblíquo tônico. Tá certo? Vamos ver o exemplo aí? Acompanha comigo aí. O que é que nós temos de exemplo? Eles convidaram a nós. Ok? Eles convidaram a nós. Por que que ele é tônico? Olha o nós. Acento agudo. Vamos para baixo. Os pronomes eu e tu, que é igualzinha a regrinha de cima, ó. Os pronomes eu e tu, dá um destaque especial ali, gente. Nunca, olha a palavra, nunca vem precedido de preposição. Bom, isso aqui é fácil, mas a hora que cai numa questão como a questão que, às vezes, que nem a do Enem, que tem cinco alternativas, acaba confundindo um pouquinho. Então, repetindo, hein? Pela minésima vez aí. Os pronomes eu e tu nunca vêm precedidos de preposição. Devem ser consideradas forma, fora da norma culta. Construções do tipo. Veja um exemplo. Esse aqui, o que eu posso dizer para vocês, quando a gente for resolver questões, é o que mais aparece. O que nós temos aí? Entre eu e tu, nada houve. Transposição para a norma culta. Como é que fica na norma culta? Entre mim e ti, nada houve. Isso aqui vocês podem grifar, marcar, fazer um xizinho. É o que sempre aparece. Vocês vão ver na hora da resolução das questões, esse aí é o que sempre aparece. Entre eu e tu, nunca. Entre mim e ti, sempre. É isso aí. Beleza? Continuando então, gente. Deram a prova para eu resolver. Lembrem-se. Aqui nós vamos ficar de olho no mim, hein? Presta atenção no mim e no eu. Se eu tenho um verbo ou se eu não tenho um verbo. O que nós temos aí? Olha a linha de baixo comigo. Nesse caso, a construção está de acordo com a norma culta. O pronome eu está funcionando como o quê, gente? Se ele é um pronome do caso reto, está funcionando como sujeito do verbo resolver. E só aparentemente vem regido pela preposição para, ok? Então veja. Eu, pronome pessoal do caso reto, faço uma ação. Faço o quê? Resolver. Resolver o quê? A prova. Certinho? Vamos na sequência aí, pessoal. O pronome oblíquo, átono, deu um destaque especial para a palavra-chave. O que é um pronome oblíquo ou átono? Se ele é oblíquo, ele está no lugar do objeto. Se ele é átono, ele é o quê? Ele não tem preposição. Então ele está no lugar de quem? De um objeto direto. Pode funcionar como sujeito. Aí veja bem, aqui eu não tenho a regra, aqui eu tenho uma exceção. Ele pode funcionar como sujeito. Percebeu ali? Se vocês puderem depois, dêem um destaque especial na palavrinha. Pode funcionar como sujeito. Isso ocorre, essa exceção ocorre quando o pronome oblíquo, e aí nós temos esses pronomes todos, o meu, o teu, o se, o oi, o a, for sujeito de um verbo no infinitivo. E junto com este verbo, gente, formar uma oração objetiva, que nós ainda vamos estudar. O que é uma oração objetiva? Quando a gente estudar o período subordinado, e aí nós vamos trabalhar, ó, período subordinado, subordinadas, orações subordinadas, substantiva, adjetiva e adverbiais. Mas eu quero que vocês marquem aí pra mim, ó, oração objetiva direta em relação ao verbo da oração anterior. Vamos analisar o exemplo? Olha o exemplo aí, qual que é o verbo? Deixar. Deixar é um verbo o quê, gente? Transitivo direto. Quem deixa, deixa alguma coisa. Então, ó, deixe-me falar. Deixar aqui eu tenho, primeiro oração, chamar de oração principal, depois eu tenho a oração objetiva direta. O me, que está ali, o pronome, ele está funcionando como se fosse o sujeito do verbo falar. Normalmente, a gente, no dia a dia, a gente falaria assim, ó, deixa eu falar isso, ok? Sequência, pessoal. Os pronomes oblíquos o, a, os e as nunca podem funcionar como complementos de verbos transitivos indiretos. É lógico. Esses pronomes aqui, eles são o quê, gente? Átonos. Se eles são átonos, eles funcionam como objeto direto, e não como objeto indireto. Então, olha o exemplo. Não é da norma culta. Eu vou obedecê-lo. Aí, transposição para a norma culta. Eu vou obedecer-lhe. Isso aqui também vocês podem marcar um xizinho que sempre aparece nas questões. Próximo pontinho que também sempre aparece nas questões, para marcar um xizinho aí. O lhe. O lhe sempre aparece, todas as vezes. Ó, grifa comigo. Os pronomes oblíquos lhe e lhes nunca podem funcionar como complemento de verbo transitivo direto. Então, o que que já apareceu mil vezes em vestibular em Enem? Qual a função do pronome lhe ou lhes? Objeto indireto. Tá certo? Então, dá uma olhada comigo aí nos exemplos que a gente tem no nosso material. Não é da norma culta. Cumprimentei-lhe pelo aniversário. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém, não a alguém. Então, a transposição para a norma culta é cumprimentei-o pelo aniversário. Próximo pontinho importante. Marca xizinho também. Veja como que a matéria é cansativa, né? Esse próximo pontinho do ser, se, consigo, pode circular, marcar um xizinho, chamar atenção, porque também cai muito. Então, o que que a gente tem? Os pronomes ser, se, consigo, só. Olha para a palavrinha exclusiva. Só podem funcionar como reflexivos. Isto é, devem sempre ter a mesma pessoa do sujeito, hein? Então, não é da norma culta. Quero falar consigo. Transposição para a norma culta. Quero falar com você. Ok? Muito bom. O próximo aqui não é tão comum, não, mas é bom se vocês quiserem marcar também que é. É comum na norma culta, os pronomes oblíquos átonos, que são aqueles que funcionam como objeto direto, vierem repetidos. Aí nós temos aí uma repetição pleonástica, por pronomes oblíquos tônicos. Exemplo. A mim não me interessa o negócio. Quando que eu já vi questões assim? Romantismo. Textos do romantismo têm essa marca. A mim não me interessa o negócio. Quando vocês estiverem estudando o romantismo, vocês vão ver que essa repetição pleonástica vai aparecer e vocês vão identificar bem. Próximo aí, gente. Me ajudem, por favor. Quando os pronomes oá, os e as, vem após o verbo, aí nós chamamos ele de pronomes enclíticos. Cuidado, hein? Após o verbo. Pronomes enclíticos. Ou no meio do verbo. Pronomes mesoclíticos. Lembra que quando nós estudamos a colocação pronominal, tem três formas de você colocar o pronome. Antes do verbo. Antes do verbo, o que a gente tem, gente? Enclise. Depois do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. Tá certo? Então, muita atenção nisso aí. Depois eu vou recordar com vocês isso com calma, tá joia? Fica a dica aí. E, às vezes, falando rápido, acaba confundindo. Vamos lá para a localização desses pronomes, então. Letra A, gente. Se o verbo terminar em R, S, Z, caem essas letras e aparece o L antes do O. Então, quando o verbo for terminado em R, S, Z, dá uma olhada no nosso exemplo aí, a gente vai transformar. Como é que nós vamos transformar? Formar mais O, formá-lo. Conduz mais O, condulo. Levamos mais O, levámo-lo. Isso aqui também eu gostaria que vocês observassem. É muito típico do romantismo. Textos relacionados ao romantismo. Próximo. Letra B. Essa mesma forma de colocação dos verbos. Se os verbos e os pronomes colocados na oração tiverem a seguinte formatação. Se o verbo termina em M, ou de tongo nasal, aparece um N antes do O. Então, por exemplo, fizeram mais O. Fizeram-no. Põe mais O. Põe-no. Letra C. Letra C nós temos ali. Observem comigo. Na primeira pessoa do plural, mais nos. Tá aí o S. Então, como é que fica? Vamos mais nos. Vamos nos. Observação muito importante. Gente, quando os pronomes lhe e lhes vêm em clíticos, o verbo não sofre alteração alguma. Destaca essa observação pra mim. Em clíticos, o verbo não sofre alteração nenhuma. Aí aproveita aqui que tem um espacinho aqui, depois eu confirmo com vocês. Às vezes falando muito rápido, puxa um quadrinho aí nesse espacinho branco aí, e vamos fazer uma anotação aí, que eu acabei falando, correndo ali, agora dá espaço aqui. Primeiro, escreve aí pra mim próclise. A palavrinha próclise é quando. Vocês vão dar um destaque aí. Próclise igual primeiro. Pode só dar um destaquezinho ali, ó. Próclise igual primeiro. Se o pronome está antes do verbo, se o pronome vem antes do verbo, primeiro que o verbo, Qual que é o exemplo? Vamos ver um exemplo ali, ó. Não se faz assim. Toda vez que eu tiver o verbo, antes do verbo, o pronome, próclise. Depois, mesóclise. Mesóclise, vocês vão dar um destaque ali. Mesóclise, meio. O pronome está no meio do verbo. Então, nós temos ali, ó. Entregar-lhe-ei, far-lhe-ei, dir-lhe-ei, toda vez. E ênclise, que é o que a gente está vendo ali agora, a palavra-chave. Ênclise. Ênclise é depois do verbo. No fim. Ênclise é só vocês lembrarem lá da expressão em inglês de en. No fim. Ao fim. Ok? Beleza, então. Bora continuar aí, gente. Então, o próximo pontinho para a gente continuar, destaca ali comigo. Quanto aos pronomes de tratamento que a gente já estudou e são importantes também, o que eu quero que vocês destaquem comigo na primeira linha. São os que servem para nos referirmos com referência às pessoas com quem tratamos. Até aqui. Então, o pronome de tratamento refere-se às pessoas com quem tratamos. Muito importante o seguinte. Eles têm uma particularidade por natureza. São pronomes de segunda pessoa. Destaquem isso para mim. São pronomes de segunda pessoa. pois se referem às pessoas com quem falamos. por comportamento gramatical. São pronomes de terceira pessoa, pois exigem a concordância na terceira pessoa. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? A pegadinha aqui é sempre isso. Os pronomes de tratamento, tecnicamente, eles se referem à segunda pessoa, porque eu estou falando com quem. Mas, a concordância, grifa aí, a concordância com a terceira pessoa. Ok? Então, nós temos ali um exemplo que é muito comum. Nós temos o pronome de tratamento vossa senhoria, que é pronome de tratamento, sabe. Então, concordância com a terceira pessoa. Do seu, terceira pessoa, prestígio. Outro destaquezinho no final aí é nos pronomes de tratamento, que incluem vossa, quando usados para se falar de alguém e não com alguém, deve-se trocar esse termo por sua. Então, essa parte aí, repetindo. Qual que é a grande pegadinha? Destaque. Tecnicamente, se refere à segunda pessoa, porém, a concordância é feita com a terceira pessoa. Tá certo? Então, os pronomes de tratamento. Tecnicamente, se referem à segunda pessoa, mas a concordância é feita com a terceira pessoa. Ok? A matéria de pronome, gente, é uma matéria bem extensa e é uma matéria que sempre, qualquer prova que você for fazer, caindo duas questões, você sempre vai cair nessa parte aqui. Classificação, regras de uso. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos. Qualquer coisa, depois, à medida que vocês forem resolvendo as questões, vocês vão ver que fica bem mais fácil, vão resolvendo as questões, vão pegando as dicasinhas, e aí não tem erro não. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.